Após foto com Cauã Weyman, Grazi Massafera fala sobre volta do ex-casal. Grazi Massafera e Cauã Weyman animaram os fãs ao publicar uma foto juntos durante o aniversário da filha, Sofia. Nesta quinta-feira 1, a atriz falou sobre a torcida pela volta do ex-casal, que anunciou a separação em 2013, após seis anos juntos. Durante o evento da Grif Carolina Herrera, no Rio de Janeiro, Grazi foi perguntada sobre o relacionamento atual com Cauã Weyman e Somos parceiros em relação à criação da Sofia e só. Enfatizou a atriz sobre a grande torcida que ela e Cauã têm pela volta do casal nas redes sociais, a atriz explicou que eles lidam bem com a pressão. A gente lida muito bem com isso porque é uma parceria que vai ser para a vida toda em relação à nossa filha, disse.